Está bom mesmo, está ótimo. Será que vai fazer sucesso? Ele olhou dentro dos meus olhos e disse Rossi, essa música vai ser o maior sucesso. Eu disse, por quê? Ele olhou de novo pra mim e disse, por quê? Você não é o único porno do Dó Ré Mi. Graçom, vamos lá! Um garçom, aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de esgotar Centenas de casos de amor Fui, fui Um garçom, num bar, todo mundo é igual Meu caso é mais um Revanal Mais pressa Atenção, por favor Olha, quem não for porno, canta comigo Só quem não for porno, vai Pelo amor de Deus, gente, canta Se não souber, balança o braço assim Canta outra música, mas rebate a boca Fala esse silêncio, irmão E pra matar a espelha da sua mesa Muito bem É dor em todas as coisas Bora, Bábá Bora, Bábá Seu velhado só Me deixe no chão Obrigado só Meu Z Estou enchendo o saco Mas tudo de bom Fica chato Valente E tem toda a sua mão Não é só Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso Liberação final, nosso combinado Canta, gente, pelo amor de Deus Sabe aqui, meu amor, vai Hoje vai se casar Mandou a cara Canta, Bábá Canta Canta, Bábá Que eu não souber, eu vou minha conta Sai pra que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Quanto é praia? Isso, claro Desceu em pedaço Coração E pra matar Escreva sua vez Aí não tem não, aí não tem não Cantou pra toda Se eu pegar no sono Me deite no chão Vamos tentar de novo, todo mundo Ó o nosso combinado É assim ó, me deite no chão Só quem não tiver vai cantar junto Tá bom? Quando eu falo, se eu pegar no sono Aí quem não tiver, fala, me deite no chão Viu? Eu vou sentar aqui Se eu pegar no sono Me deite no chão Eita, que delícia Me deite no chão Me deite no chão É um amigo Eita de novo É um amigo Eita de novo Eita de novo Obrigado.